Sua Batalha, Seu Estilo 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 Avançando Seu Estilo Olha só onde é que tá A zona Opa Tem um cara Cadê ele ali Pau, pega Só preciso correr agora Vamos lá Carregar a arma Aproveitar o momento, né Mas já batamos quatro, nós estamos bem na partida Tô achando que eu tô com pouca vida Mas meu maior problema agora É que eu tô muito perto da zona de fechar Da zona segura Mas no geral A partida tá legal, tá boa Então essa arma que eu tô aqui também É fora do corpo Pega, amigo Não deu pra ele Matamos cinco Vamos continuar Eu tô... Tem uma vida Deixa eu ver se não tem mais nem nada aqui dentro dessas casas Aqui, ó Completamente vazio Ali Vamos tentar Opa, tem alguém perto de nós aqui Ah, uma vida Uma vida Uma vida Aí eu jogo Seria uma pessoa Uma coisa Laranja Sei lá Que graça Que que tá ali Ó, eu tô com Cinco Tem vinte e cinco Opa Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Pau, pau, pau Eu tô mirando Na onde, né Mas olha, amigo Quase tiro preciso Mais preciso Que isso aí não teve, né Cara, eu acho que a pior viagem É os caras querem correr Descostas, cara Eu tô levando tiro assim Eu nunca corro Descostas Eu vou tento ir pra trás De alguma coisa Porque não correr Assim, literalmente, né Só correr pra achar Alguma Alguma coisa mais segura, né Ó, não tem mais muito ponto De regia agora Olhei no mapa A zona já tá bem pequena Estamos aí no mapa Matamos seis Em vinte e três Olha, tô quase sem Sem bala aqui Recarreguei Bora continuar Vamos ver se a gente Acha mais alguém Tá curtindo Chegando até aqui, né Se inscreve no canal aí Daí tu consegue Acompanhar outros vídeos Caso você ainda não é inscrito, né E vamos seguindo Ó, como a zona tá pequena, cara Ó, tem vinte Vinte no mapa Ali Meu Deus do céu Quase, amigo Tá, eu matei ele Ah, não Outro cara matou Por isso que eu não ganhei o Ó, pega Deu boa Se eu consigo matar alguém na katana Ih, aqui ó Vamos lá Seria legal se eu conseguisse matar alguém na katana Agora é o finalzinho da partida, né E até pro Pro TikTok nós iam colocando Até no YouTube Shorts Sempre esqueça de me pegar o que o cara tem Ó, eu ganhei um capacete Tem nove no mapa Matamos sete Nós tamo bem, cara Nós tamo bem Não tô vendo mais ninguém Pelo que o drone tá dizendo Eles tão aqui Ali, ó Ih, hu Vamos pegar Será que pegamos? Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Opa Tu viu isso como ele pulou Desse costas, bro Opa, agora Opa, agora Corre, corre Só corre Corre que o cara tá atrás de mim Não sei o que ele dá Ai, ai, ai Vamos, vamos, vamos Caralho, bicho Meu Deus do céu Se eu sobreviver agora Só preciso realar a vida Cara, eu vou com a força Com a coragem Eu preciso sair daqui, ó Tem três, cara Eu não sei se eu realo a vida Se eu corro Vou tentar realar a vida Vai, 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 vai Nossa, você vai me mexer no final Aí Aí, agora tamo Vamos, vamos pra zona Nossa senhora Quase que não deu Matamos dez, amigo Vamos, vamos embora Vamos continuar Cara, tá foda aqui Não tem onde se esconder Onze Boa Boa Eu vou Tudo é bem triste, cara Querido, se chegou até aqui, né Deixa o seu like Se inscreve no canal Se ainda você não é inscrito E se você quer ter um canal no YouTube Querido Sem bastante likes Comentários Ainda ganhar uma grana Pra jogar Free Fire, né Ou até mesmo outro game Link na descrição Forte abraço